E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F16C Viper. Estamos postando vídeo para o nosso assinante do canal que pediu alguns vídeos sobre navegação. O nosso assinante do canal chamado Ciro, ele pediu que fizesse alguns vídeos do F16 e do F18. Então essa sequência de vídeo aqui é para dar uma ajuda para ele. Apesar de eu já ter falado para ele que isso aqui não é game, isso é um simulador de voo e ele tem de ler o manual. Desculpa aí, mas vamos dar uma passagem rápida aqui sobre o Takan do F16. Só que eu escolhi o mapa do Golfo Pérsico e ele tem poucas bases aqui, tem Takan e LS. Essa aqui é onde eu estou, o Takan dela, se eu olhar aqui na parte esquerda inferior, na tela aqui, o Takan aqui é 99X. O ILS, que depois eu vou fazer um vídeo, aqui é 110,75 ou 110,70. A outra, nós vamos configurar, nós vamos decolar aqui e depois vamos configurar o Takan dela aqui para a gente voltar para cá. E nessa aqui, se não me engano, não tem Takan. Acho que Takan é só essa aqui embaixo. E depois vamos configurar outro Takan, que é o 96X, dessa outra base aqui. Bora lá. Eu vou decolar aqui e assim que estiver lá em cima eu volto. Aí eu mostro configurando o Takan para voltar para essa base onde nós estamos aqui. Se você olhar aqui, o Takan aqui está zero. Está zero. Então vamos configurar. Eu vou decolar aqui e quando eu estiver lá em cima eu mostro para você. Já já eu volto. E aí, galera, tudo bem? Já estamos aqui de volta. Já estamos aqui em cima. Eu vou tirar a página do HSD. Para você não ter, para perder, para ficar mais fácil de eu ensinar a vocês aqui. Vamos desligar ela aqui. Beleza. Está vendo que o E-Point 1 está selecionado aqui? Está vendo a setinha aqui? É dele. Vamos tirar ele daqui. Aqui, olha. Não existe mais E-Point 1. Olha lá. Copiou? Agora vamos configurar o Takan. Aqui no painel frontal. Seleciona esse aqui com a setinha. Você vai descer para cá. O Takan da base lá onde nós estávamos é 99. Digita 99. E dá Enter. Está vendo esse BCN? Você vai subir lá para cima. Depois aperta para a direita. Olha lá. TR. Transmitir e receber. Transmitir e receber. Está escutando? Volta aqui. TCN. Navegação. TCN. Só para facilitar a nossa vida aqui. Não você acha que tem cola aqui. Não tem não. Está vendo a setinha aqui? Azul. É a seta da nossa direção. Essa aqui do lado de fora. Olha lá a distância. Vamos virar a aeronave para lá. Deu para pegar aí? Virando, 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 virando. Beleza. Observe que ali no HUD não tem nada mostrando, né? É isso mesmo. É assim mesmo. Aqui, olha. Não tem nada. Só esse painelzinho aqui para demonstrar aqui, olha. A distância diminuindo. Quando ela zerar, você vai estar em cima da antena de Itacan. Deu para pegar aí, ô Ciro? Eu desliguei a página aqui para não ficar aquela famosa colinha, né? Você fica olhando para os dois, né? Vamos supor que o painel esteja com o defeito e você está usando só o Itacan. Deu para copiar, né? Estamos a 27 milhas de lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma cortadinha aqui. Quando estiver lá pertinho, eu volto. Senão o vídeo fica longo. Eu tenho de mostrar outra configuração dele. Só ele chegar lá pertinho, eu volto com o vídeo. Já já eu volto. Porque são 24 milhas que estão faltando. Já já eu volto. Já já eu volto. Já já eu volto. Já já eu volto. Beleza, beleza. Já estamos chegando próximo da nossa base. Aqui onde tem o Itacan 99X. Aqui, ó. A aeronave, como vocês podem ver, ela vai passar em cima aqui, ó. 99X. Aqui, no Golfo Pest, tem poucas informações de navegação. Então, algumas bases tem tudo e outras não tem. Aqui, nós vamos passar aqui em cima. Quando passar em cima, seu Itacan vai zerar. Copiou? A base aqui embaixo, ó. Deu pra pegar, ô, Ciro? Só fazer outra configuração aqui. Deixa eu ver outra base que tem em Itacan aqui. Essa aqui, essa aqui não. Se não me engano, essa aqui embaixo tem. Essa aqui, ó. O Itacan dele é 96X. Vamos configurar lá de novo o Itacan. Aqui, ó. 96X. Nós estamos no 99. No 1, dessa setinha, 96. 96, dá Enter. Sobe a seta. Pra direita. TR, transmitir e receber. Estamos a 72.000. Aqui, a setinha de novo pra trás. Só apontar pra lá. Pera aí. Nessa mesma página, nós configuramos o ILSS. Só que nós não vamos mexer com isso agora, não. Como vocês podem ver, os vídeos estão ficando longos. Aqui, o Itacan. T96X. Só apontar pra lá. E aí, beleza. Que esse sol na cara vai ficar bom mesmo. Aqui, ó. TCN 70I. Aqui, é 70. E vai diminuindo até chegar lá. Deu pra pegar esse? Não vai ser... Não precisa de eu ir até lá na base, não, né? Nós vamos até essa base aqui, ó. Quanto tá selecionado aqui, ó. Aqui, o Itacan dela. 96X. Aqui, nós estamos aqui em cima. E lá, nós vamos pra cá. Vamos ver aqui. É isso mesmo. 96X. Esse é o Itacan aqui da base. Deu pra pegar aí? Configurar Itacan é simples. No F16. Vou fazer agora no F18. É... Naquele esqueminha. Não esquece que dá uma... É... Não esquece de passar oi naquele manual que eu falei pra você que acha naquele site, não. Aqui tem as configurações. A mesma coisa que eu fiz lá, tem aqui. Mas aqui é a teoria. Você pode dar uma lida, como falei. Desce a sua oi. Você tem que ler muito manual. É... Eu acho que é só três páginas que fala sobre Itacan. Vai ser fácil pra você configurar aí. Dá uma lida e pega o meu vídeo, se tiver dificuldade. É... Vocês dão sorte. Se fosse o Falcon BMS... É... Vocês iam ver o que é configurar, fi. A configuração básica é a mesma. Só que os manuals lá é mais grosso. É... Os manuals lá parecem uma bíblia, fi. Cada manual do F16 Falcon. O problema do Falcon é que ele ficou parado no tempo, né? Em relação a gráfico, ele tá parado no tempo. Reza a Deus que alguém vai comprar aquela franquia e vai dar um reboot nela. É... Reza a lenda, né? Eu até vou nele. Só que com aqueles gráficos lá, tá complicado, fi. Tem o DCS agora. E agora que tem o Frais Simulator, isso aí que o pessoal vai debandar mesmo. Vai, falta 50 milhas. Aqui não tem dúvida não, né? É só apertar a letra N ou você vai acessar o TCN. Aí você vai ter a distância. E lá... E no 1 aqui, você configura. Dá uma olhada lá no manual que não vai ter erro. O próximo vídeo será atacando o F18. Espero que tenha sido útil. Valeu? Fui! Esquece não, Ciro. Dá uma força no canal aí. Esparrama ele! E aí? E aí?